É, galera, pela minha cara de choro e por eu não estar dançando, né, carnaval, samba, já dá pra imaginar porquê, né, né, galera, não é hoje que vai sair, né, hoje dia 24 de fevereiro, não é hoje, galera, que vai sair a nova atualização, até fiquei online no servidor, galera tá entrando aos poucos, eles vão me ver aqui com cara de choro, tá, eles já vão entender que não vai ser hoje que vai sair a atualização, galera, não, não vai ser, estão gravando esse vídeo aqui pra vocês para informar os nossos queridos inscritos jogadores de PKCD que não vai sair a atualização, beleza, bom, motivo é o seguinte, a Play Store aprovou, mas a Apple Store ainda não aprovou, está com enorme e enorme atraso, a culpa agora é da Apple, de novo, né, pela segunda vez a culpa é da Apple Store, tá, o que vai acontecer agora? O PKCD precisa mandar para aprovação, então vou até falar aqui, ó, hoje, olha lá, tô até escrevendo aqui pra galera, não, atualização, Olha lá, eles vão entender agora, hein, hoje, não, ai meu Deus, tá gravando, galera, pois é, tá gravando, mano, tá gravando, ai que triste, vou avisar até as outras galera aqui, ó, que tá aqui no servidor Dependendo, tá, dependendo, ó, hoje, ó, hoje, não, quer ver a galera chorar? Não, galera, é, mano, hoje não, mano, hoje não, é, não pode começar a chorar, tá, galera? Então, dependendo do que tem que refazer, vai ter que também mexer na versão que tá na Play Store e mandar de novo, ou seja, amanhã vai ser uma batalha, amanhã vai ser uma luta, tá, é, de novo, tá bom? Bom, por que que a Apple Store ainda não liberou, né? Pode ser por um atraso, pode estar atrasado ou alguma coisa não vai ser aprovada, vamos aguardar as notícias, beleza? Nós poderíamos fazer um short, nós poderíamos entrar numa live e tudo mais, mas o fato é que no dia seguinte, né, amanhã aí, né, galera, amanhã, é, sexta-feira, nós entraremos em live em plantão novamente, tá? Então, tô com cara de choro aqui, vamos entrar em plantão novamente pra trazer informações pra vocês, se a Apple aprovou ou não, né, quem sabe, sexta-feira de manhã já tenha aprovado e vamos ser felizes com a atualização. Se saiu alguma reprovação, também vamos avisar vocês, tá, e qual é a nova previsão. Lembrando que previsão pra atualizar seria de hoje até sábado, então está dentro da previsão, tá bom? Bom, estoura a previsão se passar de sábado, aí realmente estourou porque aconteceu alguma coisa muito grave, beleza, galera? Então é isso, tá? Estou aqui realmente com essa galera, vou falar aqui novamente, ó, hoje, ó, hoje não, galera, beleza? Estou gravando, tá? Pra avisar vocês que hoje não vai ter atualização. Então todo mundo deixa o like, se inscreva no canal se você é novo por aqui, beleza? Ativa o sininho pra você não perder nenhuma informação do que vai rolar no PKXD, beleza? De todas as atualizações. Vou ficando por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado pra trazer a informação pra você, seja notícia boa ou seja uma notícia não tão boa, sim. Falou, galera, até mais! Fazer o que, né? Vamos esperar! Churrasco de Echo Store! Ah, Echo Store, tá demorando porque tem a vida. Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!